O carro que você quer está aqui na Florença. Ah, mas pode acontecer do cara chegar aqui e não encontrar o carro que ele quer. E daí, como é que vai? Ficaremos com o seu telefone, com certeza. Ligaremos a ele, vamos ao encalço à procura desse carro e vamos vender exatamente aquilo que ele procura. Agora, você não está dizendo isso da boca para fora, não. Realmente, você assume esse compromisso, vai atrás, liga mesmo para o cliente, não é? Não tendo o carro que ele quer aqui, procuramos a cor, o modelo, os opcionais que ele quer e vamos, com certeza, encontrar aquele carro a ele. Compromisso do Ferreira com você, cliente. Vem para o Pato de Seminovas da Fiat Florença, que aqui eu assino embaixo, tenho certeza. Você faz um bom negócio e sai de carro novo totalmente satisfeito. Errado? Não, certo, certo. Certíssimo, certíssimo. Marechal Floriano Peixoto. 3.333. Telefone. 32, 13, 15, 15. Voa para cá, Fiat Florença.